É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar o vizinho Deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama, assistir dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar, o vizinho deixa a TV ligada, que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadeiro, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 amor gostoso é escondido dos seus pais